A partir do momento que a comissão de árbitros teve conhecimento de que o trio designado para a Copa América seríamos nós, eu, o Emerson e o Fábio Pereira Tocantins, ela prontamente designou esse trio para começar a fazer partidas pela CBF, de modo a melhorar nossa preparação e visando a Copa América. A arbitragem flui melhor quando nos conhecemos, estamos já se entrosando durante algumas últimas partidas, e isso é um facilitador, com certeza, e dentro de campo desempenha outro. Quando se conhece e trabalha mais com frequência com os companheiros, se torna, deixa de ser só um trabalho dentro do campo e vira uma amizade que nós estamos construindo agora com o Sandro e com o Emerson. Obrigado por assistir. A Copa América envolve seleções, então você não está envolvida somente a paixão clubística por um único clube, mas sim a paixão por uma nação, então a gente tem essa consciência também, mas a gente está preparado para fazer o melhor possível. Alto nível de seleções, os melhores de cada país, então eu acredito que nesses jogos as decisões técnicas são as mais importantes para que seja um espetáculo diferenciado. Por ser um torneio curto, as equipes entram em campo pensando já que todo jogo é uma decisão, e para brasileiros que são 38 rodadas, sempre pensam que há tempo para recuperar de um mau resultado de hoje, então lá por ser um torneio curto, creio que tudo é decisão. Quanto mais vezes possível repetir o trio para poder se acostumar até no olhar, nas decisões, saber o que cada um está sentindo e formar uma equipe de verdade. Não só para realizar um bom trabalho de equipe, mas ter o espírito de equipe também, saber que um está ali para ajudar e salvar o outro. Isso é muito importante e eu conto aí que a gente consiga fazer isso na Copa América, para poder, como eu disse anteriormente, representar bem a arma atrás dos dois.